O piso salarial dos professores vai ser reajustado. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo Lassalva. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O piso salarial dos professores do magistério foi reajustado em 13%. Com o reajuste, o novo valor mensal vai ser de quase R$ 1.918. A decisão ocorreu nesta semana, depois de reuniões entre o ministro da Educação, Cid Gomes e entidades ligadas ao setor. Para chegar a essa correção de 13%, foi considerado o valor mínimo por aluno por ano, que é definido e medido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O piso salarial dos professores do magistério foi instituído por lei federal em 2008 e vale para todo o país. Aline.